A partir de agora, o Pancadão Laser Som leva você às sequências mais arrasadoras O som que conquistou Teresina, o que é sucesso toca no Pancadão Laser Som Uma sequência que você precisa ouvir e dançar E dançar Atenção, agora o Laser Som injeta Potência, 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 potência máxima Laser Som, o peso do reggae CD Laser Som, volume 36 Se é Laser Som, a galera dança A onda agora é só seu L do Laser Som Maurício Cedês, o Pancadão de Teresina Eu avistei uma morena, uma lara do ano azul E chamei logo as duas pra curtir na sua na sua E pedi um energético pra ficar susto A onda agora é só seu L do Laser Som A onda agora é só seu L do Laser Som A onda agora é só seu L do Laser Som A onda agora é só seu L do Laser Som Eu avistei uma morena, uma lara do ano azul Eu avistei uma morena, uma lara do ano azul Eu chamei logo as duas pra curtir na sua E comprei um energético pra ficar susto A onda agora é só seu L do Laser Som A onda agora é só seu L do Laser Som A onda agora é só seu L do Laser Som A onda agora é só seu L do Laser Som A revelação do reggae remix do Maranhão Aqui toca, toca, toca sucesso Laser Som, o peso do reggae A onda agora é só seu L do Laser Som Eu avistei uma morena, uma lara do ano azul Eu chamei logo as duas pra curtir na sua na sua E pedi um energético pra ficar susto A onda agora é só seu L do Laser Som A onda agora é só seu L do Laser Som A onda agora é só seu L do Laser Som Maurício C. Dês, o pancadão de Teresina Super, super laser sol Maurício C. Dês, o pancadão de Teresina Laser som, o peso do reggae I feel the first dose of rain, of rain, of boom, of rain I hear they whisper, your name, your name, your name, your name You die, we are too sore to let's see the sky Don't go, baby, baby, don't go, baby, baby, don't go Don't go, baby, baby, don't go, baby, baby, don't go You're the star of my show Don't go, baby, baby, don't go, baby, baby, don't go Don't go, baby, baby, don't go, baby, baby, don't go You're the star of my show Maurício C. Dês, o pancadão de Teresina Don't go, don't go I see the shadow of time I know the ones you were mine You and I We are two satellites in the sky Don't go, baby, baby, don't go Baby, baby, don't go Cause my heart's gonna blow Don't go, baby, baby, don't go Baby, baby, don't go You're the star of my show Don't go, don't go 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 Don't go, baby, baby, don't go Don't go, baby, baby, don't go Baby, baby, don't go You're the star of my show Don't go, baby, baby, don't go Baby, baby, don't go Cause my heart's gonna blow Don't go, baby, baby, don't go Baby, baby, don't go You're the star of my show Esse é o CD Lens em som, volume 36 Esse é o CD Lens em som, volume 36 Lens em som Maurício Tedece De Tedece na Piauí É isso aí, caro Maurício Tedece O Bancadão de Teresina Lens em som, volume 36 Go, boy, go, yeah, lie, lie, lie My heart is beating, can't you hold on tight It's just a feeling, boy, you're all inside It's like a winter in a bedroom sky Go, boy, go, yeah, love There's a change, change every time I see your face Take your eyes, take your eyes Let's go more and let my body walk Uh-oh, 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 uh-oh Perto de você, sinta a potência. Maurício CDs, o pancadão de Teresina. 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 O Bancatão de Teresina 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 O cara que vai em cima O cara que vai em baixo O GW que te chama o desafio Foi lançado O cara que vai em cima O cara que vai em baixo Mal visto o CD De terejo na Piauí É isso aí, garoto Esse eu sou o Bento E faz o que eu tô te pedindo Esse eu sou o Bento E faz o que eu tô te pedindo Vai contraído 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 Laser Sony O piso do legging Contraído A vinha do povo grande Quantos anos você tem? Ê, tá novinha Tu tá rebolando bem Ê, tá novinha Tu tá rebolando bem Ê, tá novinha Tu tá rebolando bem O GW que te chama O desafio foi lançado O cara que vai em cima O cara que vai em baixo O GW que te chama O desafio foi lançado O cara que vai em cima Olha menina, tudo se exibindo Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraído, 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 contraído Se é lazy, sou a Galera Dança LaserSong, o peso do reggae LaserSong, o peso do reggae Tá vendo? Tá roubando a brisa, pô Então solta a gente pra nós em casa Maurício Cedês, o pancadão de Teresina Nossa, que delícia, esse vale dá uma uva Viro de disputa Calbundo mais bate, calbundo mais bruna Calbundo mais bate, calbundo mais bruna Calbundo mais bate, calbundo mais bruna Calbundo mais bruna Calbundo mais bruna Tipe de gêni, dançando com a igual LaserSong Ser doira, morena, franquinha e as doira Calbunda, morena, franquinha e as doira Calbundo mais bruna Calbundo mais bruna Calbundo mais bruna Quando bate o cap, a sua bunda pula Maurício Cedês, o pancadão de Teresina Calbundo mais bruna 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 O peso do reggae A mais potente do Piauí Laser Song Laser Song O peso do reggae Maurício Ceres Essa menina é o problema É cheia de esquema É complicada Você pensa que ela é calma Mas só que tem alma de pipa voada Fala que vai pra casa das amigas Mente pra mãe e pro pai Bota outra roupa pro macho Parece uma linha Baby A estraiz Hoje vai te amar no probleminha Vai Hoje a gata vai perder a linha Vai Hoje vai curtir as amiguinhas Vai Hoje um negócio vai ficar bom Hoje vai te amar no probleminha Vai Hoje a gata vai perder a linha Vai Hoje vai curtir as amiguinhas Malvício Cedês O Pancadão de Teresina Malvício Cedês O Pancadão de Teresina A atualidade já está perto de você Sinta a potência Começou novo duelo Jerry Smith tá mandando Começou novo duelo Nando D.K. tá mandando Morena jogando Loirinha jogando Vai Parabéns da vinha Tu ganha o trafal do ano Morena jogando Loirinha jogando Vai Parabéns da vinha Tu ganha o trafal do ano Morena jogando Loirinha jogando Vai Parabéns da vinha Tu ganha o trafal do ano Do 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 Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Maurício Cedês, de Teresina Piauí Maurício Cedês, o Pancadão de Teresina Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem Eita novinha, tu tá rebolando, vem EGW que te chamo, desafio Fala saco, tá cara que vai em cima EGW que te chamo, desafio Se é Lazerson, a galera dança Olha menina, tudo é sensibino Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contra a rinna, contra a rinna, contra a rinna Maurício Cedês Lazerson, volume 36 Malvício Cedês, o Pancadão de Teresina Lesina, lesina, lesina Da Benda Lazerson, o Piso do Reggae O Piso do Reggae Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Nossa, que delícia, esse baile tá uma uva Virou de puta Com a bumbum mais bate, com a bumbum mais bula Tem as loiras, morena, branquinha e as uva O gado bate, com a bumbum mais bula Quando bate o gado, as lojas pula Com a bumbum mais bata, com a bumbum mais bula Com a bumbum mais bata, com a bumbum mais bula Com a bumbum mais bata, com a bumbum mais bula Na foto de lenda Maurício Cedês, de Teresina, Piauí É isso aí garoto Com a bumbum mais bata, com a bumbum mais bula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bula Com o bumbum mais bate, com o bumbum mais bula Maurício Cedês, o pancadão de Teresina Lazy Soul Você vai sentar por cima E o Didi vai te pegar Não pediu agora, toma, não adianta, não volta, menina Agora você vai sentar Com o bumbum, tapinha na potranca, com o bumbum Ela balança e o rixamba de malandra, ela vai se apaixonar Com o bumbum, tapinha na potranca, com o bumbum Ela balança e o rixamba de malandra, ela vai se apaixonar Maurício Cedês, o pancadão de Teresina Com o bumbum, tapinha na potranca, com o bumbum Ela balança e o rixamba de malandra, ela vai se apaixonar Com o bumbum, tapinha na potranca, com o bumbum Ela balança e o rixamba de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Maurício Cedês Maurício Cedês O pancadão de Teresina Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha irmã Acredita, vamos lá Oh nananá, a maioria das amigas da minha irmã Acredita, vamos lá Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me espanhar? Quem te pegava no quarto, te fazia delirar Lenserson, volume 36 E além de tudo, tu me quis terminar E além de tudo, ela quis me largar Hoje em dia não dá, o caramba vai ser caro Vai, vai, vai Maurício Cedês O pancadão de Teresina Oh nananá, a maioria das amigas da minha irmã Acredita, na nananá Oh nananá, a maioria das amigas da minha irmã Acredita, vamos lá Maurício Cedês O pancadão de Teresina A qualidade já está perto de você Sinta a potência Aqui, aqui, aqui toca, toca, toca sucesso Aqui toca, toca, toca sucesso Maurício Cedês Maurício Cedês Malvício Cedês O pancadão de Teresina Lasersom, volume 36 Música 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 Lasersom 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 O pancadão de Teresina Louca deiguitas Louca de bala Maluca de bala Maluca de bala Maluca de bala Saltando em cima de mim Ficando em cima de mim, pulando em cima de mim Assim, assim Sentando em cima de mim Ficando em cima de mim, pulando em cima de mim Assim, assim Maluca de bala, maluca de bala Louca de bala, maluca de bala Bailo que é do bala, louca de bala Bailo que é do bala, saltando em cima de mim Quisando em cima de mim Laser som, o peso do reggae Laser som, o peso do reggae A qualidade já está perto de você Sinta a potência Maurício Cedês, o bancadão de Teresina Me desculpe, venha aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás E na hora da novela que a senhora gosta Dessa três dias que eu não burro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Maurício Cedês, o bancadão de Teresina Se eu namorar a sua filha E vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu E desculpa na ousadia E desculpa na ousadia Laser som Laser som Me desculpe, venha aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluque De camisa larga e boné pra trás E na hora da novela que a senhora gosta Dessa três dias que eu não burro direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu E desculpa na ousadia E desculpa na ousadia E vai me desculpa na ousadia E vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha E vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu E desculpa na ousadia E desculpa na ousadia Uma lice de cerveja De cerveja na piaia E é isso aí, garoto E desculpa na ousadia Tired blue boy walks my way Holdin' a girl's hand That basic bitch, please, finally Now I can't take her, man Lazy soul Someone told me stay away from things that aren't yours But was it yours if you wanted me so bad? Maurício Cedês, o bancadão de televisão Passify her She's getting on my nerves You don't love her Stop lying with those words Passify her She's getting on my nerves You don't love her Stop lying with those words Laser song Oh, it's all right No, it's all right I'm missing her whining Where's her bingy now? And love when her seems tiring So, boy, just love me down, down, down Someone told me stay away from things that aren't yours But was it yours if you wanted me so bad? Aqui toca, 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 toca sucesso Sucesso Passify her She's getting on my nerves You don't love her Stop lying with those words Passify her She's getting on my nerves You don't love her Stop lying with those words Stop lying with those words Maurício Cedês Passify her She's getting on my nerves You don't love her Stop lying with those words Passify her Passify her She's getting on my nerves You don't love her Stop lying with those words Passify her She's getting on my nerves You don't love her Stop lying with those words Maurício Cedês O pancadão de Teresina Se é laser som A galera dança Laser som Malvício Cedês O pancadão de Teresina Eu assisti uma morena e um aloinado Olho azul Eu chamei logo as duas Pra curtir na zona sul Eu pedi um energético Pra ficar suçu Maurício Cedês O pancadão de Teresina No banle do Teresina Lava mai no seu pulmão Lazy sobre Maurício Cedês Maurício Cedês Vai, 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 vai volando pra trás Vai, vai, vai volando pra frente Vai, vai, vai volando pra trás Quando um velho encostei, menina eu te avistei Que tão afeminçado, vai, tão afeminçado Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai, vai, vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Malmício Cedês, o bancadão de Teresina Aqui toca, toca, toca sucesso Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai, 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 vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Quando não vai encostei, menina eu te avistei Então vem me chato, vai, vai, vai Vai, vai, vai volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai, 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 volando pra frente Vai, 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 vai volando pra trás Vai doer te reencontrar, tá gostos de dar demais Vai, 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 vai volando pra frente Vai, vai, vai Vai volando pra trás, vai, 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 vai Volando pra frente, vai, vai LASERS час Maurício Cedês, o Pancadão de Teresina Sexta-feira tô na bala, hoje é dia de maldade As cachorras tão no silvo, pronto pra sacanagem Que acordei lá no shopping, dei um tapa no visu Na volta tem meu verdinho, que é pra ficar sussurro Meu celular não para, chega várias mensagens É as cachorras ligadas Todo dia é assim, ela quer colar na banca Fama maconha, toma uísque, fica chapadona Se envolve com o bonde, que os moleque te patrocina Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberto Chama Aninha, chama Carol, chama Priscila, chama Roberto Chama Maurício Cedês Sexta-feira tô na bala, hoje é dia de maldade As cachorras tão no silvo, pronto pra sacanagem Já gostei lá no shopping, dei um tapa no visu Na volta tem meu verdinho, que é pra ficar sussurro Meu celular não para, chega várias mensagens É as cachorras ligadas Todo dia é assim, ela quer colar na banca Fama maconha, toma uísque, fica chapadona Se envolve com o bonde, que os moleque te patrocina Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha Todo dia é assim, ela quer colar na banca Fama maconha, toma uísque, fica chapadona Se envolve com o bonde, que os moleque te patrocina Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberta, chama Aninha Chama Carol, chama Priscila, chama Roberta, chama Aninha Se não quiser vem sozinha, pode trazer sua amiguinha G.L.A.S.E.S.S.O.M. A galera do design Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os grave bateu a pampa Dança, 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 dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os grave bateu a pampa Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Elas balançam a bunda, bunda, ela alas balançam Dança, 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 dança Destrava, destrava, vai, joga essa potranca Destrava, destrava, vai Joga essa potranca, dança 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 Lê Lê Eterson, o Piso do Leg Maurício Cedes, o Bancadão de Teresina Dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Dança, 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 dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa Elas balançam a bunda, bunda, elas balançam Dança, 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 dança Joga essa por tranca Maldício CDs O Pancadão de Teresina 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 Eu quero ver essas animalas jogando popô pra mim Alto grave, Samir, solta o beat, meu filho Eu quero ver essas animalas jogando popô pra mim A mais potente do Piauí Lazer Som Ô, novinha, deixa eu falar pra ti Ô, delícia, deixa eu falar pra ti Com a novidade nova que é mais ou menos assim Com a novidade nova que é mais ou menos assim Ô, delícia, deixa eu falar pra ti Ô, novinha, deixa eu falar pra ti Com a novidade nova que é mais ou menos assim Com a novidade nova que é mais ou menos assim Alto grave, Samir, solta o beat, meu filho Eu quero ver essas animalas jogando popô pra mim Tanto grave, Samir, solta o beat, meu filho E eu quero ver essas animalas jogando um popô pra mim Na unice de beijo, de beijo na Piauí É isso aí, garoto Naquele pique, só touro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sex, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo, só fazendo, só fazendo o que eu falo O Bancadão de Teresina Maurício CB Te peguei, dançando com a melhor, laser som Maurício CD O Bancadão de Teresina Naquele pique, só touro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sex, cerveja e maconha A novinha viciou, tá tudo curtindo a onda Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo o que eu falo Bagulho alto é nós dois no ar-condicionado Eu viajando em tudo, só fazendo, só fazendo, só fazendo o que eu falo Vai embaixo Em cima, em cima fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, fazendo, fazendo o que eu falo Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo Em cima, em cima, fazendo, fazendo o que eu falo Maurício Cedês, o pancadão de Teresina Teresina Uma lá fora, um lança e a outra, toma uma bala Uma dançando bastante e a outra, quase parada Cola no balifunk, ela não quer saber mais de nada Chega no balifunk, ela só quer dar uma assada Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Cola no balifunk, ela não quer saber mais de nada Chega no balifunk, ela só quer dar uma assada Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do quê? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Cola no balifunk, ela não quer saber mais de nada Chega no balifunk, ela só quer dar uma assada Uma lá fora, uma lança e a outra Toma uma bala, uma dançando bastante A outra quase parada Cola no body funk, ela não quer saber mais de nada Chega no body funk, ela só quer dar uma sarrada Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Cola no body funk, ela não quer saber mais de nada Chega no body funk, ela só quer dar uma sarrada Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Tu tá louca do que? Tu tá louca de lança, tá louca de bala Cola no baile funk, ela não quer saber mais de nada Chega no baile funk, ela só quer dar uma sarrada Maurício Cedês, o pancadão de Teresina Se é laser som, a galera dança Maurício Cedês, o pancadão de Teresina Ela tá tão calor, pulando na água, mexendo popô Rebola gostoso desse até o show, pois essa menina é musa do verão Rebola gostoso desse até o show, pois essa menina é musa do verão Essa novinha já me instigou, essa novinha já me instigou Pulando na água, mexendo popô Ela tá tão calor, pulando na água, mexendo popô Ela tá tão calor, toda queimadinha na pré ficou Ela tá tão calor, pulando na água, mexendo popô Ela tá tão calor, pulando na água, mexendo popô Ela tá tão calor, toda queimadinha na pré ficou Ela tá tão calor, pulando na água, mexendo popô Maurício Cedês Lazer som Oh, 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 piso do reggae Maurício Cedês De Teresina Piauí É isso aí Lazer som Lazer som Maurício Cedês Maurício Cedês O Pancadão de Teresina Tchau 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 Você vai sempre ser a parta de mim Você vai sempre ser a girl que eu preciso A ver que eu pleite Trae-me para a vida porque meu coração é solucionado Eu preciso de você, você pode me fixar Olha pra mim, agora eu sou para você Porque meu amor é tão real Remember the time we spent together Remember, remember me You will always be Remember the time we spent together Remember, remember me You will always be A qualidade já está perto de você Sinta a potência Maurício Cedês, o bancadão de Terezinha Sinta a potência Maurício Cedês, o bancadão de Terezinha 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 Lazer song Ou o pinço do drag Música MAURICIO CEDES 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 Laser Zone, a número 1 de Teresina Piauí To be the way, I don't feel no way But every day, them come with them sensei Make a beg you a splinter Make a beg you a cigarette, son Make a borrow your lighter Cause them a joker smoking Joker smoking Cause them a joker smoking CD, Laser Zone, volume 36 Chuka smoker Chuka smoker Malvício CDs, o Pagadão de Teresina Come on your corner, I beg your sensei Yeah, yeah, yeah Do que pego sensei Minha, them a beg you a risla Yeah, yeah, yeah Yeah, man, give y'all some graceful life I believe it Press it, yeah Bless her by the letters Press the mighty God Malvício CDs To be the way, I don't feel no way But every day, them a come with them sensei Make a beg you a splinter Make a beg you a cigarette, son Make a borrow your lighter Cause them a joker smoker Choker smoker Choker smoker Choker smoker Cause them a joker smoker Choker smoker Back we, out of the evening I am a joker smoker Choker smoker A qualidade já está perto de você Sinta a potência Ainda não me chame de bebego Ainda não me chame de bebego Porque era assim que ela me chamava O apelido caro em todos é mais difícil entender E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido algo menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebego Ainda não me chame de bebego Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebego Ainda não me chame de bebego Ainda não me chame de bebego Porque era assim que ela me chamava Ainda não me chame de bebego 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 Porque era assim que ela me chamava Ainda não me chame de bebego Ainda não me chame de bebego Ainda não me chame de meu pego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu pego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava É um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu pego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu pego Ainda não me chame de meu pego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer